Companhia das Letras apresenta Intermezzo, escrito por Sally Rooney, com tradução de Débora Lansberg e narração de Victor Bittow. Mas você não está de luto agora? Mas você não está jogando xadrez agora? Ludwig Wittgenstein, investigações filosóficas. Parte 1 Capítulo 1 Não parecia justo com o rapaz, aquele terno no velório, com o aparelho nos dentes, o incômodo supremo do adolescente. Nessas ocasiões era possível até se lamentar por sua habilidade social. Servia de desculpa, ou pelo menos lhe proporcionava alguém que ele pudesse encarar com um olhar de súplica entre os apertos de mão obrigatórios. Deus o abençoe. Estava com quase 23. Ivan, o terrível. Na verdade, era difícil acreditar no terno que vestia. Talvez tenha sido comprado em uma lojinha bolorenta de roupas usadas para ajudar o asilo da cidade, pago em dinheiro, levado para casa de bicicleta em uma sacola plástica reutilizável amassada. Sim, faria sentido. Combinaria o terno em sua feiura resplandecente com a personalidade de irmão caçula, dez anos mais novo. Não desprovido de um estilo à própria maneira. Um tipo de desenvoltura em sua indiferença absoluta pelo mundo material. Cérebro e beleza, uma tia havia falado. A respeito dos dois. Ou seria o cérebro de Ivan e a beleza de Peter? Obrigado, acho eu. Ele atravessa Watlin Street a caminho do apartamento que não é um apartamento. Da casa que não é uma casa. Onze ou serão doze dias depois do velório. Já de volta à cidade. De volta ao trabalho, por pior que seja. Ou de volta à casa de Naomi. E o que ela usará ao abrir a porta? Desliza o telefone do bolso para a palma da mão ao chegar à entrada. A sensação fria da tela quando se ilumina sob seus dedos, digitando. Aqui fora. As tardes estão mais curtas e ela voltou às aulas em tese. Nenhuma resposta. Mas ela visualiza a mensagem. Então a sequência é previsível. A sequência tão conhecida e a essa altura indiretamente excitante de sons, quando do outro lado da porta ela sobe a escada do porão e entra no corredor. Condicionamento clássico. Como levou tanto tempo para entender? Senso comum. Não era isso. Experiência diária. A relação entre memória e sensação. A porta se abrindo. Oi, Peter. Ela diz. Um cropped de cashmere, correntinha de ouro. E moletom preto afunilado no tornozelo. Não com elástico. Esses ela odeia. Descalça. Posso entrar? Ele pergunta. Desce a escada e entra no quarto dela sem ver nenhum dos outros. Luzinhas decorativas com pouco brilho estão afixadas na parede. Ele tira os sapatos, deixa ao lado da porta. O notebook está aberto em cima da cama desarrumada. Cheiro de perfume, suor e maconha. Nesse ar mesclado, todas as nossas compulsões se encontram. As cortinas estão fechadas, como sempre. Por onde você andou? Ela pergunta. Ah, infelizmente surgiu um imprevisto. Ela está olhando para ele. E depois não olhando. Com um desdém. Estava tirando umas férias de fim de verão, é? Ela pergunta. Naomi, querida. Ele diz em tom amistoso. O meu pai morreu. Perplexa, ela se vira, dizendo. O seu... Em seguida, fica em silêncio. Caramba! Ela acrescenta. Nossa! Puta que pariu! Peter, sinto muito. Será que posso me sentar? Eles se sentam juntos no colchão. Caramba! Ela diz. Em seguida, Você está bem? Acho que estou. Ela está olhando para a sola dos próprios pés, Cruzados sobre o colchão. Pretos por causa da sujeira, Que nunca parece exatamente suja. Quer conversar sobre isso? Ela indaga. Não quero, não. Como está o seu irmão? Ivan, ele diz. Sabia que ele tem mais ou menos a sua idade? Sabia. Você me disse. Você falou que queria nos apresentar. Ele está bem? Com amor, Sem conseguir resistir, Peter sorri. E para evitar o espetáculo de sorrir com um amor irresistível para Naomi, Ele prefere sorrir, Como se de bom humor, Para a face interna do punho estendido. Ah, ele... Não faço a menor ideia de como ele está. O que eu te falei sobre ele? Sei lá. Você falou que ele é bizarro, Ou algo do tipo. Sim, Ele é muito esquisito. Não faz o seu tipo. Acho que ele é meio autista, Mas imagino que não dá para dizer esse tipo de coisa hoje em dia. Pode sim, Se ele for mesmo. Bom, Não um diagnosticado ou sei lá o quê. Mas ele é um gênio do xadrez, então. Peter deita na cama e olha para o teto. Você não liga, né? Ele acrescenta. Preciso ir a outro lugar daqui a pouco. Fora de seu campo de visão, A boca de Naomi responde. Tranquilo. Uma pausa. Ele brinca com a costura do moletom dela. Ela deita ao lado dele. Quente. A respiração quente. O cheiro de café e de alguma outra coisa. O cheiro de café e de alguma outra coisa. O cheiro de café e de alguma outra coisa. Obrigado.